Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Vamos lá? Nossa última aula de fisiologia humana, né? Hoje eu queria que você pegasse a retropostila na página de número 9, tá? Sistema endócrino humano, lembrando que quando você fala em sistema endócrino, pessoal, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quando a gente fala em sistema endócrino, nós estamos falando de sistema, olha lá, hormonal, ok? Então hoje nós vamos trabalhar com sistema hormonal, beleza? Hormônios. Muitos de vocês já foram no médico endocrinologista, né? Exatamente pra saber como está a sua situação hormonal. Às vezes por que a pessoa fica magra demais, gorda demais, dificuldade do crescimento, desregulação da menstruação, por exemplo. Então existem vários fatores, problema na tireoide, na paratireoide. Tudo isso, quem trabalha é o famoso endocrinologista, tá? Sistema endócrino humano, a gente vai trabalhar então com hormônios. E pra falar em hormônios, é óbvio, a gente não pode esquecer, olha lá, das glândulas. As glândulas são formadas pelo tecido epitelial, né? Tecido epitelial de secreção. E nós temos várias, não é isso? Compartilhamos as mesmas glândulas com as mulheres, homens com as mulheres, porém com algumas diferenças, tá? Pouquíssimas, tá? Então nós temos aqui na região cerebral o apneal, não é isso? Temos o hipotálamo, temos a mais importante de todas que é chamada de hipófise, né? O glândula mestre, o glândula pituitária. Tireoide, não é isso? Que fica aqui na região do pescoço, tá? Tanto homem quanto mulheres, tá? Ao lado, ao lado, no centro é a tireoide. Nas laterais, as paratireoides, certo? Temos uma outra que é o timo, né? Que é o linfonodo, ajuda a produção de linfócitos. Temos aqui o pâncreas, as adrenais ou suprarenais que ficam em cima do rim. Que é ambos os sexos, correto? E agora a diferenciação. A mulher apresenta os ovários, né? Na produção de óvulos. E homens apresentam testículos na produção de espermatozoides. Certo, pessoal? Essa aula é mola rapidinha. O objetivo é a gente concluir com qualidade, óbvio, da aula. Mas que você também saiba um pouco mais sobre os hormônios. É só você pegar a tua postilha na página 9. Que, inclusive, já deixei prontinho pra você não ficar perdendo muito tempo, tá? Mas vamos começar falando da glândula mestre, né? Que é a hipófise, que fica na região cerebral. Você tá vendo aqui o cérebro de perfil. A hipófise é do tamanho de uma moeda de 5 centavos. Ela parece um pequeno testículo. Olha ela aqui, ó. Olha o tamanho aumentado embaixo. Tem a parte da frente, a parte anterior, chamada de adeno hipófise. E a parte de trás, ou seja, a parte posterior, chamada de neuro hipófise. Juntas, elas formam a hipófise, certo? A hipófise, gente, atua na tireoide, na paratireoide, atua nos ovários, atua nos testículos, tá? Só pra você ter ideia. Atua no crescimento. Atua no seio, né, da mulher pra ajudar na produção de leite. Na ejeção do leite, na verdade. Ajuda no útero pra poder ajudar no processo de contração. Auxilia no processo de filtração de sangue pelo rim. Então, a hipófise, ela é chamada de glândula. Vou até colocar aqui pra você. Ela é conhecida como glândula mestre, tá? Não pode esquecer disso. Glândula mestre. Bom, vamos lá. Como eu disse pra vocês, são vários hormônios que são produzidos pela hipófise, certo? Um deles é a prolactina, que ajuda na produção do leite. O gonadotrófico estimula as gônadas sexuais a produzir hormônios, né? Chamados de FSH e LH. A gente vai ver daqui a pouco. Tireotrófico, que é exatamente um hormônio que estimula a tireoide a trabalhar. Adrenocorticotrófico, que auxilia nas adrenais também a produzir hormônios. E o somatotrófico é o hormônio do crescimento. Tudo isso é feito pela parte anterior, pela parte da frente da hipófise, chamada adeno-hipófise. Correto? Bom, gente. Agora, a parte de trás, a neurohipófise, tá? A parte posterior, produz dois hormônios. A oxitocina, né? Vai ter vestibulares que vai estar escrito assim, ó. Ocitocina, com C. E o ADH, que é o hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina. A ocitocina ajuda a expulsar o leite, né? A contrair a glândula mamária, pra injeção do leite. Contração do útero, como eu falei agora ali atrás. E ajuda o néfron, néfron, a unidade funcional do rim, como eu já tinha dito na aula anterior, a produzir a urina. Então, gente, dá uma contada aí pra você ver, ó. Né? Então, você tem aqui sete hormônios, você tá vendo? Prolactina, gondodatrofina, tiriotrofina, adrenocorticotrofina, somatotrofina, ADH e a ocitocina. Então, ó. Pegando a tua pochila. Primeiro é a hipófise. A ocitocina, eu só quero que você grife, já comentei. Estimula a contração das musculaturas do útero e das glândulas mamárias. Aí, abre um parênteses e põe aí, ó. Ejeção do leite, com J, tá? Ejeção do leite. ADH ou vasoprexina, tá lá, ó. Promove a reabsorção de água pelos rins. Então, o hormônio antidiurético faz com que você reabsorva água. Se você reabsorver mais água para o teu corpo, você vai urinar menos. Quanto mais ADH, menos você urina. Quanto menos ADH, mais você urina. Inversamente proporcional. Chegamos agora na somatotrofina, tá? Somatotrofina, muitos de vocês conhecem, principalmente a rapaziada aí, ó. Como GH, né? GH é o hormônio do crescimento, gente. É ele que estimula o nosso crescimento geral do corpo. Já pode grifar pra mim, ó. GH, somatotrofina, estimula o crescimento geral do corpo. O problema é o excesso ou a carência. Em excesso, nós podemos ter aqui gigantismo, correto? E carência, olha lá, nanismo. Cuidado, gente. Existe o nanismo que é genético. Um exemplo é a condroplasia. E existe o nanismo provocado pela carência desse hormônio, chamado somatotrofina. Tá ok? Aqui, no caso, é fisiológico, não é genético. Tá, vamos continuar. Chegamos agora na prolactina. Já tinha dito, né? Prolactina. Ah, não esquece de grifar, ó. Em excesso, a somatotrofina provoca o gigantismo. E a carência, o nanismo. A prolactina. Lacte, lacte, lacte. Lembra? Via látia. Ajuda na produção do leite. Muito bem. Aí nós temos os gonadotróficos. Os gonadotróficos são dois hormônios. Um chamado FSH, que é folículo estimulante. E outro chamado LH, que é luteinizante. É encontrado tanto no homem quanto na mulher. Então, vamos lá. FSH, folículo estimulante. No homem, estimula espermatogênese. Vai na frente da palavra espermatogênese, galera. E coloca lá pra mim, por favor. Produção de espermatozoides. Ok? Produção de espermatozoides. E no homem também, olha lá. Estimula. Eu tô no FSH, né? No FSH estimula espermatogênese. Desculpa, agora é a mulher. E na mulher, desenvolvimento dos folículos ovarianos. Vocês vão ver daqui a pouquinho que lá no ovário existem pequenas vesículas, pequenas bolsinhas, chamadas de folículos, tá? Que é por onde os óvulos são liberados. Os ovócitos são liberados. Então, esse hormônio chamado FSH estimula o desenvolvimento desse folículo. Correto? Pra que a mulher possa ovular. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma imagem de como funciona isso. E aí nós temos o LH, que é o luteinizante. O que ele faz no homem? Ele estimula o homem a produzir testosterona. Então, em nós homens, o LH estimula a produção de testosterona. Já na mulher, ovulação. Cuidado, hein? O FSH amadurece os folículos. E o LH ajuda a liberar o óvulo durante o fenômeno da ovulação. Correto? Gente, você vê que interessante aqui, ó? Olha só como é interessante, ó. A hipófise, que é essa glândula que eu acabei de falar pra você, estimula a produção dos testículos, dos ovários. Estimula a tireóide a trabalhar. Estimula as adrenais a trabalhar. Estimula os seios a trabalhar, os rins. Então, o que acontece? É uma glândula que está estimulando outra. Confirma? Esse mecanismo, gente, de uma glândula estimular outra, é chamado de feedback positivo. Correto? Feedback positivo é exatamente esse processo em que um ser vivo... Perdão. Uma glândula estimula outra glândula a trabalhar. Feedback positivo. Bom, vamos descendo agora aqui. Estamos agora falando da tireóide. Gente, cuidado, tá? Ó, a tireóide é essa glândula aqui. Tá certo? Aí, o que acontece? Vocês vão ver daqui a pouquinho que nessas regiões onde eu estou pintando, nesse momento aqui, ficam as chamadas para tireóides. Correto? Nesse momento, nós estamos falando com a tireóide. A tireóide fica aqui nessa região do nosso pescoço. Ela pode ter um hiperdesenvolvimento. Não é isso? Que a gente chama de hipertireoidismo. Ou um baixo funcionamento. Aí é chamado de hipotireoidismo. Acho que vocês já ouviram falar disso. E a tireóide, pessoal, produz vários hormônios. Um deles é o chamado T3 e o outro é chamado de T4. Certo? Triodotironina e tiroxina. São hormônios que regulam o nosso metabolismo basal. Ou seja, ele consegue auxiliar no processo de armazenamento de gordura do corpo. Para que você possa utilizar como fonte de energia em caso de necessidade. Então, olha lá. Tireóide. Primeiro é a triodotironina. Que é o primeiro hormônio que é o TT3. T3. Estimula e mantém os processos metabólicos. Como, por exemplo, grifalá, síntese de proteína. Atua no processo de produção de proteínas do corpo. Crescimento do cabelo. Crescimento da tua unha. Revestimento da sua pele. Massa muscular. E aí você tem o T4. Que é a tiroxina, como eu falei agora. Estimula também os processos metabólicos. Como, por exemplo, produção de células ósseas jovens. Osteoblastos. Aí eu queria que você colocasse do lado para mim, pessoal. Em qualquer lugar. Atua no armazenamento de lipídios. Pode colocar do ladinho aí. Esses dois hormônios. Tanto o T3 quanto o T4. Atuam no armazenamento de lipídios. Certo? Lipídios. Olhos. Gorduras. Atuam no armazenamento de lipídios. Nosso caso. Gorduras. Animais. E aí existe uma doença, pessoal. Que acredito eu que vocês já ouviram falar. Olha lá. Isso aqui é o papo. É um caso de hiper-hiper-tireoidismo. É um excesso do funcionamento da tireoide. E aí ele começa a crescer. E olha só o que acontece. Aqui é um dos sintomas. Essa criancinha que você está vendo aqui. Está joia? Ela tem... Olha lá, gente. Foi diagnosticada como cretinismo. Cretinismo. Cretinismo, pessoal, é uma criança que nasceu com baixa produção de iodo no corpo. Correto? Então ele teve um mau funcionamento da tireoide. E aí o que acontece? Baixa estatura. Certo? Problemas renais. Problemas genitais. Ele pode apresentar retardo mental. Correto? Então isso aqui é decorrência de um mau funcionamento da tireoide da criança durante o desenvolvimento no ventre da mãe. Esse aqui é a exofitalmia. Exofitalmia. Correto? Exofitalmia. Que é a protusão ocular. Que é quando os olhos se destacam. Correto? Gente, eu não estou categorizando em hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Tudo bem? Aqui é hiper. Correto? Aí a tireoide enxou. Então os próximos que nós temos, que eu vou colocar exemplos aqui, alguns são hipo, alguns são hiper. Problema na tireoide. Quiretinismo. A exofitalmia, que é a protusão do globo ocular. Parece que a pessoa fica assustada. Dá uma olhada aqui para você ver. Olha aí. Então é uma protusão. O olho se destaca para a região da frente, ou seja, para a região anterior. Problema na tireoide. Aumento da pressão intraocular também. E esse aqui é o bócio. A gente chama de bócio endêmico. Acredito eu que vocês já tenham visto pessoas assim. Hoje em dia quase não tem. Quase. Porque isso aqui é um mau funcionamento da tireoide. Sabe por quê? Porque a pessoa tem dificuldade na produção de iodo. É isso que você está ouvindo. Iodo. E aí para suprir essa deficiência, para que a tireoide não começasse a crescer demais, o que foi feito? Foi adicionado iodo ao sal de cozinha. Você vai comprar sal hoje. Ele está escrito lá. Sal iodado. Para evitar esse tipo de problema. Olha isso, gente. Isso é o que nós chamamos de bócio. Bócio ou vulgarmente conhecido entre aspas como papo. Olha essa imagem. Está no início já. Certo? Esse aqui é um sal que eu só peguei na internet para você ver. Sal refinado iodado. Então o objetivo do sal ser iodado é para prevenir contra esse tipo de doença. Está ok? Muito bem, gente. Vamos lá. Agora eu estou falando das paratireoides. Olha aí. Essa aqui é paratireoides. Confirma? Paratireoides. O restante, olha aí, todo em vermelhinho, é a tireoide. Confirma? As paratireoides, pessoal, elas produzem um hormônio chamado paratormônio. Certo? Esse é o hormônio produzido pela paratireoide. Paratormônio. Então, eleva a concentração de cálcio no sangue e estimula a liberação do mesmo nos ossos. Então o que ele faz? Ele retira o cálcio dos ossos, retira o cálcio dos ossos e manda para o sangue. Aí você fala, pô, pessoal, bacana, né? Tem mais cálcio no sangue. Agora eu vou ter maior descontração muscular. Pô, legal. Só que tem um problema. Você tirou esse cálcio de onde? Você tirou do osso. Então significa que o teu osso fica frágil. Então, às vezes a pessoa vai ficando velha e aí vai tendo fratura, 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 fratura. Aí o médico pede para fazer o quê? Fazer uma análise, né? Uma análise do exame desse hormônio no sangue. Porque se a pessoa estiver em excesso de paratormônio, pode ser o indício que tenha levado essa pessoa a ter fratura constante. Porque se a pessoa está com excesso de paratormônio, significa o quê? Que ele tirou do osso. E aí a tendência é o osso ficar o quê? Frágil. E é natural. A gente vai ficando velha e a taxa desse hormônio, por incrível que pareça, ela vai aumentando, certo? E, consequentemente, você vai retirando o cálcio dos ossos e vai enfraquecendo. E detalhe, gente. Excesso de cálcio no sangue, excesso de cálcio do sangue, pode fazer com que os nossos músculos tenham uma contração muito acentuada. Aí a gente chama isso de tetania fisiológica. Cuidado, não é tétano. Teto é doença bacteriana. Tetania fisiológica é uma hiper excitabilidade muscular. Eu até coloquei ali embaixo. Tetania fisiológica, exagerada excitabilidade neuromuscular. Tá ok? Aí, galera, aqui nós temos uma tireoide com um tumor. Olha aqui um tumor, tá vendo? E aqui você tem a paratireoide, por exemplo. Ela fica nas extremidades. Tudo bem? Só uma curiosidade. Bom, gente. Pessoal, algumas imagens vão ser meio chocantes. Então, quem não curte esse tipo de imagem, a gente se entende, né? Eu peço para tomar um pouco de cuidado. Eu vou daqui para frente avisar quando tiver alguma imagenzinha assim. Como eu sempre faço. Agora eu li atrás que acabou da minha parte falhando e eu acabei não avisando. Então, vamos lá, gente. Chegamos agora no pâncreas. O pâncreas nós já estudamos, lembra? Nós estudamos quando a gente trabalhou com o sistema digestório. O pâncreas no sistema digestório atua o suco pancreático. Ele produz, não é atua, ele produz o suco pancreático, que é um suco que ajuda na digestão. Lembra? Tem DNAs e RNAs e tripicina, quimiotripicina. Um conjunto de enzimas que fazem parte do suco pancreático. Agora, o pâncreas, dá uma olhada aqui nessa imagem. Aqui é onde é lançado o suco pancreático, no duodeno. Já tinha te ensinado isso aqui. Agora, na corrente sanguínea, ele produz dois hormônios. Um chamado insulina e um chamado glucagon. Professor, o que a insulina faz? A insulina, olha lá, ela diminui o nível de açúcar do sangue. Já glucagon aumenta o nível de açúcar do sangue. Então, há um balanço. Insulina diminui e glucagon aumenta. Para que fique esse balanço. Quando você acaba de comer, o seu corpo absorve a carboidrato, que vai para a corrente sanguínea. O teu pâncreas libera a insulina. Para quê? Para diminuir o nível de açúcar do sangue. Como que ele faz isso? Uma das situações é retirar a glicose que está no sangue e mandar para dentro da onde? Da célula. Lembrando que a glicose é carboidrato, fonte de energia. E o glucagon faz o inverso. Então, pâncreas. Vamos começar. A insulina estimula o armazenamento de glicose pelas células. Grifa para mim. Reduzindo a concentração da mesma no sangue. Correto? Estimula a síntese proteica. E lá embaixo, já pula lá para baixo, por favor. O glucagon estimula a quebra de glicogênio. O glucagon é um carboidrato encontrado no fígado. Então, ele estimula a quebra de glicogênio no fígado, aumentando a concentração de glicose no sangue. Então, a insulina faz assim. Pega a glicose do sangue e manda para a célula. E o glucagon tira da célula, principalmente do fígado, da hepática, e manda para o sangue. Certo? Há um balanço, há um controle. E aí, gente, vem aquela doença que todo mundo conhece, que é um pâncreas, né? Doença que todos nós conhecemos, que é a famosa diabetes. Todo mundo sabe que existe aí a insulina, né? Que muitas pessoas aplicam, né? Todos os dias, várias pessoas. Tem pessoas que têm diabetes com nível crítico. Tem aquelas que têm crônica, tá? Então, quer dizer, é uma doença do século. Todo mundo sabe. É muito difícil você não conhecer alguém que tenha diabetes hoje em dia. Porque a nossa comida, em níveis de carboidrato, ela aumentou muito nos últimos séculos. Muito, 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 significativamente. E o pâncreas tem que trabalhar muito para isso. Então, hoje, já existe uma situação em que várias pessoas sofrem de diabetes. Vocês devem conhecer alguém. Então, vamos lá. Nós temos a diabetes melito, né? Ocorre quando a pessoa possui aumento da taxa de glicose no sangue. Então, se você está com aumento da taxa de glicose no sangue, né? Você detecta isso pela urina, detecta pelo sangue, tá? Para poder ser diagnosticado como pessoa diabética. E aí, você tem a melito tipo 1 juvenil, que desenvolve-se antes dos 40 anos de idade. Causada por redução acentuada de células beta. Olha essa imagem aqui, ó. Aqui nós temos as células da extremidade, que são alfa, e da região central, que são as células beta. Chamamos até de ilhota de Langerhins, tá? É isso mesmo que você ouviu, ó. Ilhotas de Langerhins, ou células de Langerhins. Muito bem, vamos continuar. E aí, diabetes melito tipo 2, ou tardio, desenvolve-se geralmente após os 30 anos de idade. E é causada pela incapacidade de absorção de glicose pelas células musculares e pelas células gordurosas. Então, a pessoa tem dificuldade, as células têm dificuldade de absorver glicose. E essa glicose fica armazenada na corrente sanguínea. E o nível de açúcar é elevadíssimo. Certo, pessoal? Bom, chegamos agora numa outra glândula, chamada de suprarenal. Como nós temos dois rins, né? Pural, né? Suprarenais. Bom, gente, você chama de suprarenais ou você chama de adrenais. Tá ok? É essa glândula que fica em cima do rim. Olha ela aqui, gente, ó. Ela tem uma parte interna, que é toda amarelada, chamada de medula da adrenal. E uma parte externa, chamada de córtex da adrenal. Uma é a medula, o outro é o córtex. Tá ok? Bom, olha só que imagem interessante. Ela fica exatamente em cima do rim. A adrenalina, né? Que é o hormônio, que todo mundo sabe, que estimula os batimentos cardíacos. Estimula uma máxima contração muscular. Olha que massa. Então, a adrenalina, também conhecida como epinefrina, aumenta a concentração de açúcar no sangue. Põe lá pra mim. E aumenta a vasoconstrição na pele, mucosa e rins. Quer dizer que os vasos sanguíneos, quando você descarrega a adrenalina, eles ficam o quê? Então, vamos lá. Eu tenho um vaso sanguíneo que tem um calibre maior, certo? Onde eu tenho fluxo de sangue dentro dele. Com a descarga de adrenalina, tem uma vasoconstrição. O que é isso? O vaso sanguíneo diminui o calibre. Se isso acontece, a pressão sanguínea aqui dentro, ela aumenta. Então, faz com que o sangue seja bombeado muito mais rápido dentro do teu corpo. Pra que você possa correr de um problema ou enfrentar um problema. Imagina você andando na rua enquanto um cachorro nada que tá querendo te morder. Geralmente, você sai desesperado. Uma coisa é você correr tranquilamente. Ou tem que ocorrer com uma descarga de adrenalina no sangue. É muito mais eficaz. Essa é a adrenalina, chamada de epinefrina. Agora, existe a noradrenalina. A noradrenalina é também chamada de norepinefrina, certo? A noradrenalina, olha lá, acelera os batimentos cardíacos. Grifa pra mim. Acelera os batimentos cardíacos e também provoca vasoconstrição generalizada do corpo. Você deve ter visto filme que pessoas têm aquelas paradas cardíacas. O cara pega uma dosagem médica de adrenalina, aplica no coração do cara pra tentar estimular. Além daquela descarga elétrica, né? Pra você lembrar disso. Então, a adrenalina estimula a acelerar os batimentos cardíacos. Bom, gente. Estamos chegando agora nos testículos. O testículo produz um hormônio extremamente importante, chamado de testosterona. Quero que você olhe aqui. Aqui nós temos o órgão genital masculino. Esse aqui é o testículo, que é o lugar de produção de espermatozoides. E em cima dele, olha lá, fica o epidídimo, que é o lugar de armazenamento dos espermatozoides. Os espermatozoides ficam armazenados no epidídimo. Aí, durante o ato sexual, o espermatozoide é eliminado pelo canal deferente. Fica olhando, ó. Passa pela vesícula seminal, onde recebe líquido seminal. E passa por dentro da próstata, onde ele recebe líquido prostático. Certo? Aí, depois que ele passou pela próstata, ele entra na uretra. Certo? Ele entra na uretra, onde ocorre logo em seguida a ejaculação. Professor, o que tem na ejaculação? Tem... Bom, a gente chama de sêmen. Toma cuidado, viu? Quando você usa essa palavra sêmen, sêmen significa o quê? Vamos colocar aqui para você. Sêmen significa que o indivíduo apresenta espermatozoide, líquido prostático e líquido seminal. O líquido prostático e o líquido seminal tem pH alcalino, que serve exatamente para quê? Serve exatamente para que possa diminuir o pH da vagina, a acidez vaginal. Então, isso permite maior... Deixa eu escrever direito aqui, porque eu não tinha escrito. Sêmen. Serve, pessoal, para neutralizar a acidez vaginal, para que o espatozoide não morra durante o seu trajeto. E ele produz o hormônio masculino, né? Testosterona, que é responsável pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários masculinos. Lembra? Voz grave, corpo musculoso, tá lembrado? Peito mais largo, beleza? Isso é uma característica do homem. Então, estimula andrógenos. Vai para mim onde está escrito andrógeno, abre um parênteses lá e coloca lá. Testosterona. Testosterona. Estimula espermatozentes, que eu já disse ali atrás, que é, para quem não se lembra, produção de espermatozoides. Queria que você fosse na frente da palavra testosterona e colocasse esse aqui, essa sigla. FSH. Foi o que eu falei ali atrás. Folículo estimulante. Joia. E desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários masculinos. Gente, vou mostrar uma imagem agora de uma cirurgia. É meio forte. Eu vou te dar 5 segundos. Sai da tela. Ou fecha os olhos, avança aí uns 30 segundos. Vou lá. Tá bom? Olha aí, gente. Essa é a imagem real. Esse aqui é o testículo. Tá ok? Esse aqui é o epidídimo, que é o local de armazenamento de espermatozoides. Tá certo? Esse é o testículo. Aqui é o testículo e aqui em cima, epidídimo. Bom, vamos lá. E para fechar, ovários. Os ovários, dá uma olhada aqui, todo mundo. Ovário é exatamente o local de onde se produz quem, pessoal? Óvulos. E tem dois hormônios que são produzidos aqui. Um deles é a progesterona e o outro é o estradiol. Então, estrógenos. Os estrógenos, ou também chamados de estrogênio, é o hormônio feminino, um dos hormônios femininos mais importantes da mulher, produzidos pelo ovário. Crescimento do endométrio. Grifa a palavra endométrio. Aqui dentro do útero, pessoal, dentro do útero, tem uma camada riquíssima em sangue. Essa camada riquíssima em sangue a gente chama de endométrio. Que quando a mulher vai menstruar, ela libera exatamente essa camada chamada endométrio. Então, quando você fala deslocamento endometrial, você está falando deslocamento do endométrio. E desenvolvimento das características sexuais e secundárias femininas. Lembra? Pós-aguda, crescimento do couro cabeludo, desenvolvimento do quadril, desenvolvimento de seios. Isso é característica sexual secundária feminina. E por último, progesterona, que promove a continuação do crescimento do endométrio. Então, durante o processo em que a mulher, no 14º dia, quando ela ovula, quando ela acaba de ovular, ela libera mais progesterona para que o endométrio fique mais espesso, rico em sangue. Porque se ela engravidar, o bebezinho, o embriãozinho ainda, vai se implantar nessa camada chamada endométrio para poder nutrir o embrião para que ele possa se desenvolver. Caso a mulher não engravide, o óvulo vai degenerar 24 horas depois e o endométrio vai começar o processo de descamação. 14 dias depois, ela vai menstruar. Então, quando ela está menstruando, progesterona está lá embaixo. Quando ela está ovulando, progesterona está no alto. Bom, gente, aqui só por curiosidade para você, né? Esse aqui é o folículo que eu falei para você, ó. Esse aqui é o folículo ovariano, bem jovenzinho, tá vendo? Aí, conforme vai, a mulher começou a menstruar, certo? A partir do momento que ela terminou de menstruar, o folículo começa a aumentar. A taxa do hormônio FSH e LH cresce. Então, o folículo estimulante e o luteinizante vão aumentando a concentração. E aí, o folículo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e, de repente, ele se rompe. Quando ele se rompe, ele libera uma célula chamada ovócito secundário. Bem aqui, quando ela ovula, a taxa de LH está lá em cima. E aí, galera, olha que curiosidade, ó. Depois que ela ovula, fica um buraquinho. Esse buraquinho é chamado de corpo amarelo, também conhecido como corpo lúteo. Que fica saindo, sabe o que dele, pessoal? Progesterona. Para manter o endométrio ativo, caso a mulher fique grávida, certo? Se ela não engravidar, o corpo amarelo regride. Olha lá, ó. Regride. E aí, ele forma o chamado corpo albicans. Para de produzir progesterona aqui no ovário. E aí, o endométrio começa a descamar. 14 dias depois que a mulher ovulou, ela vai menstruar. Deslocamento endometrial. Aqui é uma imagem só para você ver, ó. Esse aqui é o corpo amarelo. Aqui é um ovário, né? Tudo isso é imagem. Toda essa imagem é um ovário. Aqui é um folículo, né? E aqui, depois que a mulher ovulou, ficou o buraco que eu te falei de onde sai a progesterona. Chamado de corpo amarelo. Tá ok? Bom, gente. Como é de praxe, eu não posso terminar a nossa aula sem fazer exercícios, né? Peguei aqui dois para a gente fazer da tua pochila, tá bom? Pega a tua pochila, todo mundo. Vai lá na parte de exercícios de hormônios, tá? Eu vou até pegar aqui para ajudar você. A parte de exercícios de hormônios está na página 26, tá? Estou no exercício 4. O diabetes mellitus é um distúrbio metabólico originado da incapacidade das células de incorporarem glicose. Ok, isso aí a gente já sabe. Ocasionando hiperglicemia, excesso de açúcar no sangue. Que pode causar, entre outros, males, cegueira, dificuldade de cicatrização, acidente vascular cerebral, AVC. Podendo levar o diabético a óbito. A doença configura-se hoje como uma epidemia mundial. O envelhecimento da população, a urbanização crescente e a adoção de estilos de vida pouco saudáveis, como o sedentarismo, dieta inadequada, obesidade, são os grandes responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência do diabetes em todo o mundo. O diabetes mellitus, muito bem, vamos lá. Está relacionado com a disfunção de um órgão. Bom, a gente sabe que esse órgão é o pâncreas, a gente. Não é figo, não é estômago, não é duro, não é intestino. Já matou a questão. É o pâncreas. E a produção do hormônio produzido por ele, que ajuda a controlar a glicose. É a insulina. Resposta certa, letra C. Caramba, que questão podre, hein? Questão 10. Muitos dos escoteiros estavam em idade reprodutiva, então o chefe separou as barracas das meninas das dos meninos, para não incentivar a formação de casais. Hum, está certo. Com isso, procurou evitar futuras gestações indesejadas, pois sabia que os hormônios deles estavam bastante ativos. Os hormônios que promovem os impulsos sexuais no homem e na mulher são as gonadatrofinas. É verdade. Lembra deles? É o FSH. Qual que é outro? O LH. Folículo estimulante e luteinizante. Esses hormônios são produzidos pela glândula mestre. Qual é a glândula mestre? Lembra, gente? É a hipófise. Resposta certa, letra A. Beleza? Galerinha, fechamos então aqui. Mais uma aula. Sistema endócrino humano. Beleza? Detona todos os exercícios que eu passei na topo xílio. Qualquer dúvida, é só falar comigo. Grande abraço, gente. Até mais. Tchau.